Senhoras e senhores, a apresentação de hoje será com as Orquestras Simbólica de Gramado e Filagônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com regência do maestro Carlos Volker e apresentação solista Raquel Fortes. Agradecemos aos diretores e coordenadores das orquestras por estarem conosco neste grande evento, Alan de Almino em Torque Norte, Júlio César Wagner em Carlos Volker. Tenham todos uma boa noite e excelente concerto e esperamos vocês em Gramado no 37º Natal Luz. Prometo que você, breve. Diante das questões que passamos, nós fizemos uma obra que é mais do que uma obra, ela é um hino. Uma vez me perguntaram, e eu repassei a pergunta para muitos músicos experientes, por que serve uma orquestra sinfônica? Para que serve? E aí disseram que é exemplo de gestão, exemplo de empresa, exemplo de colaboração, mas tem uma coisa que não falaram que eu quero dizer agora. A obra que vamos ouvir, as obras que vamos ouvir, faz parte da fantasia da cabeça de uma pessoa, que, para se materializar, precisa dessa máquina enorme. E assim que eles tocam, a cabeça de um Beethoven, a cabeça de um Dvorak, passa para a nossa própria cabeça como ouvinte. Vocês começam a entender o que pensavam Beethoven, entender o que pensavam Dvorak e outros 500 grandes compositores. É uma viagem no tempo. É uma viagem de fantasia e é uma viagem de potencialidade. E essa obra que faremos é o quarto movimento do Novo Mundo, que é uma promessa, uma promessa de uma nova perspectiva. E eu quero agradecer muito para o Hext, quero agradecer o nosso Instituto de Arte, a figura do nosso diretor, e agradecer a presença de todos e bom conserto. A CIDADE NOVO MUNDO A CIDADE NOVO MUNDO A CIDADE NOVO MUNDO A CIDADE NOVO MUNDO A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 de Noé, e que é o primeiro grande poderoso, o primeiro grande imperador, o primeiro grande guerreiro, caçador, enfim, então é atrelado a uma história muito forte e guerreira, e até cruel, de Nimrod, que é filho de Kahn. Mas o interessante é que existem correntes teológicas que falam que Nimrod também tinha uma questão de justiça, apesar de ser retratado muito ao contrário, mas uma questão de justiça, de unificação, Nimrod, que até luta contra Deus, que propõe a luta contra Deus na construção da Torre de Babel, enfim, mas ele é uma figura também que dizem que ele tem uma figura de amor, de justiça, e nessa história das variações enigmas, talvez o Elgar entendia disso. e vocês vão ver uma belíssima, uma das mais lindas passagens sinfônicas que a gente poderia conhecer, Nimrod, das variações enigma de Elgar. e aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A próxima obra é uma obra até muito conhecida e que é feita em cima de um folclore. Amém. 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 Till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, For yonder breaks a new and glorious morn. A thrill of hope, the weary world rejoices, For yonder breaks a new and glorious morn. A thrill of hope, the weary world rejoices, For yonder breaks a new and glorious morn. A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês vieram aqui para se olhar. E nós estamos aqui para olhar vocês também. E nessa noite fantástica, nessa noite maravilhosa, eu queria chamar novamente a Raquel, a Raquel Forte, para celebrar com vocês, cantando Noite Feliz. A Raquel Forte A Raquel Forte A Raquel Forte A Raquel Forte Que fizeste nascer nosso irmão E a Raquel Forte E a Raquel Forte 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 Já faz tempo que eu pedi, mas se o meu papai não vem Com certeza já morreu, foi uma felicidade É brinquedo que não vem Com certeza já morreu Com certeza já morreu Obrigado Obrigado